Os restos mortais de Jonas Savimbi vão ser sepultados 1 de junho em Lupitanga, na província angolana do Bié. As cerimónias fúnebres acontecem depois do corpo do fundador da UNITA ter sido exumado e submetido a testes de confirmação de ADN. Conforme os relatórios apresentados, verificou-se que as três equipas concluíram que as amostras analisadas confirmam que os restos mortais recolhidos no cemitério de Luana no dia 30 de janeiro de 2019 são do presidente da UNITA, o doutor Jonas Malheiro Savimbi. A probabilidade de identidade é superior a 99,9999%. O desfecho representa o culminar de um processo com altos e baixos de reconciliação do país desde a morte em combate de Jonas Savimbi pelas mãos das Forças Armadas do Governo em fevereiro de 2002. Sabemos todos que houve muitas histórias ligadas ao destino que teria sido dado às grossas mortais do doutor Savimbi e então este momento, porque até no fundo foi solicitado por nós para podermos estar tranquilos e também para podermos tranquilizar todos os cidadãos que se interessam por Jonas Savimbi.